Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Seja o vosso nome. Tatiana, a rede. Vai Sula da rede. Vai Vex. Vai Sula da rede. Vai Sula da rede. Santos! 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 Mais uma para o Santos! Santos! Se joga primeiro-vinte! 5 para o Santos! Esse jogo foi bastante especial para a equipe, porque no Campeonato Paulista a gente já está na quarta rodada e tínhamos somado apenas um ponto. E foi especial para pegar confiança, ainda mais no aniversário do Santos. O clube preparou um dia totalmente especial e a gente só teria a vitória para retribuir. E para mim foi um dia incrível na minha carreira, de ter feito três gols. Vou torcer para o árbitro me dar o terceiro gol que foi contra. Então fico muito feliz de poder ajudar a equipe dessa maneira. Hoje a gente fica feliz de ter um tratamento especial que o clube dá para a gente. Uniforme exclusivo para as Sereias da Vila. Acredito que as torcedoras também se identificam com isso, se sentem representadas dentro de campo com a gente. E é incrível! Uniforme maravilhoso, um dia maravilhoso para a gente também. Só podia ter sido assim. Cara, eu adorei. A gente precisa de detalhes rosas assim. Está perfeito, eu adorei. Ela é suave também, pequenininha. Perfeito, adorei. Show, show de bola. Está sendo um dia incrível para a equipe feminina e eu tenho certeza que a noite os meninos também vão estrear no Brasileiro com vitória.